Música Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O governo federal vai colocar o exército à disposição dos estados para ajudar na segurança dos presídios. O anúncio foi feito após reunião do presidente Michel Temer com representantes de órgãos de inteligência federal e ministros para discutir ações de combate à violência nos presídios. A crise no sistema prisional já levou à morte de mais de 100 presos no começo deste ano em rebeliões nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer coordenou uma reunião sobre o assunto e determinou quatro iniciativas imediatas. Ações de inteligência integradas dentro do governo e com os estados nos moldes das Olimpíadas do ano passado. Criação de uma comissão para a reforma do sistema prisional com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade. Montagem de um comitê de cooperação com os Ministérios da Justiça, Defesa e Gabinete de Segurança Institucional. E a oferta das Forças Armadas para atuar em penitenciárias estaduais. Todos os presídios e penitenciárias que os governadores julgarem que são importantes e sensíveis e necessários, as Forças Armadas irão fazer periodicamente e de surpresa, ou seja, de forma imprevista, elas vão fazer essas varreduras. Para construir novos presídios e equipar o sistema prisional, o governo destinou no fim do ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Para este ano, está previsto mais um repasse de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Além desses recursos, o Plano Nacional de Segurança Pública prevê 200 milhões de reais em investimentos para a construção de cinco novas penitenciárias federais no país. A crise penitenciária também trouxe a Brasília secretários de segurança pública de todo o país. Eles se reuniram com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para discutir ações de garantia à segurança nos presídios. Ficou decidido o repasse imediato de 295 milhões de reais aos estados para a compra de escâneres, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares para as penitenciárias. Foi uma reunião extremamente importante, a primeira de uma série de reuniões que pode haver enquanto há essa questão de crise em alguns locais. Nós solicitamos e o ministro de pronto atendeu de que cada estado haja um representante de inteligência da área prisional e da área da segurança pública interligados com o Departamento Penitenciário Nacional. É hora de enfrentamento, hora do apoio, essa parceria da União é fundamental com os estados. Eu acho que o presidente tem que estar no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública internacional. Os secretários de segurança pública do país também destacaram a importância de reforçar as fronteiras. Nós temos que combater o tráfico de armas e drogas nas fronteiras. A atividade de inteligência tem sim que ser integrada, nós temos que criar a rede de inteligência. Entendemos que há um sentimento unânime que o que alimenta o crime organizado é a entrada de armas e drogas, o tráfico de armas e drogas que entram quase que livremente pelas nossas fronteiras. O ministro da Defesa, Raul Jugman, visitou hoje o Centro de Operações Espaciais do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas em Brasília. Fabricado na França, em parceria com a Telebrás e a Embraer, o satélite deve ser lançado em março e vai levar internet para o interior do país e aumentar a velocidade da rede. Levar internet de banda larga para as regiões mais isoladas e de difícil acesso do país e garantir uma comunicação mais segura para as forças armadas. Essa será a função do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que deve ser lançado no dia 21 de março na Guiana Francesa. O equipamento foi fabricado na França, em parceria com o Brasil e entregue ao governo brasileiro no final do ano passado. O Brasil nunca teve acesso a esse tipo de comunicações que nós vamos ter a partir de agora. Eu diria que até hoje a preocupação das grandes empresas de comunicações foi atender as populações nas áreas mais povoadas. A partir de agora, as áreas, como disse o nosso ministro, que não são atendidas pelas grandes empresas, vão ser atendidas pelo SGDC. O satélite vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. Duas antenas foram construídas nos Centros de Controle da Força Aérea Brasileira, em Brasília e no Rio de Janeiro, para controlar a posição do equipamento no espaço. Já as informações do satélite serão recebidas em cinco estações espalhadas pelo país. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o Centro de Operações Espaciais do satélite, localizado no 6º Comando Aéreo Regional, em Brasília. Ele vai representar um grande salto em termos de soberania, um enorme salto em termos de segurança das nossas comunicações, vai incluir digitalmente todos os brasileiros e representa, sem sombra de dúvida, uma aquisição, uma transmissão de tecnologia, porque desde a sua criação, desde a prancheta, brasileiros, engenheiros brasileiros, participaram com engenheiros franceses desse projeto. E em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente Temer afirmou que a prioridade do governo é fazer o país retomar a geração de emprego. Temer também citou os números recentes da economia. Há tempos atrás, pouco antes do meu governo, a inflação no Brasil era prevista para 2016 em 10,7, 10,70. E nós alcançamos o final do ano dentro da meta, ou seja, com 6,29. O teto da meta era 6,5, 6,50. Por outro lado, os juros estão caindo no Brasil. Primeiro 0,50, agora 0,75, exata e precisamente em função da queda da inflação. Nós pensamos que a partir do segundo semestre, ou meados do segundo semestre, o desemprego já comece a diminuir e o crescimento venha de uma vez. Se ao cabo de dois anos o Brasil estiver nos trilhos, nos trilhos significa nos trilhos econômicos, nos trilhos éticos, nos trilhos morais, o próximo governo que vier vai encontrar um país arrumado para fazê-lo crescer cada vez mais. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.